Eu fui na Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos para a Indústria e vi algumas coisas incríveis sobre a impressão 3D lá, umas tecnologias novas, e eu vou te mostrar aqui o que mais me surpreendeu por lá. Vem comigo! Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baio, sou designer de produto. E eu tive a oportunidade de ir lá na FEIMEC, que é uma das maiores feiras de equipamentos para a indústria da América Latina. Graças ao Senai, onde eu trabalho, consegui ir lá visitar e conhecer um pouco mais das tecnologias que estão vindo por aí. A gente já utiliza no Senai algumas máquinas industriais da Stratasys, algumas coisas da Ultimaker também, temos o CN6. Enfim, esse é o universo que a gente trabalha lá, então é muito legal ver o que está vindo de novo por aí. Então, entre uma visita e outra, eu consegui filmar um pouquinho para trazer para vocês quais são essas novas tecnologias e como isso vai afetar a gente aqui no Brasil, o que já tem aqui. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e não quer perder essas notícias, essas informações que chegam aqui sempre pelo canal, já se inscreve, deixe seu like, isso ajuda a gente demais e vamos lá conhecer essas novas tecnologias. A primeira empresa que eu visitei, que eu gostei muito, foi a 3B. É uma empresa que eu não conhecia e eles atuam em várias tecnologias de impressão 3D. Então, desde FDM, SLS, SLA, MJF, CJP. São várias siglas, mas eu vou explicar para vocês o que significam. Então, eles têm a FDM, que é a impressorinha caseira que a gente usa mais comum aí no mercado, SLA, que é a impressora de resina. Essas são as mais comuns, né? Mas eles têm tecnologia como MJF, que é Multi Jet Fusing, que é uma tecnologia parecida com a da Stratus e da Polyjet, que você consegue passar vários jatos de resina e catalisar aquilo com várias cores diferentes. É incrível, você tem peças ali coloridas, com materiais com propriedades diferentes, flexível, rígido, translúcido, por exemplo. Então, é uma tecnologia muito bacana que a gente vê pouco aqui pelo Brasil. Uma tecnologia também que eu não conhecia, que é CJP, que é também parecida com a Multi Jet Fusing, porém ela é de gesso. Então, você consegue peças ali de gesso meio que coloridas também. Então, é sensacional. Com certeza tem muita aplicação para diferentes áreas. A SLS também, que eu acredito que alguns de vocês já conheçam, que é a tecnologia de sinterização de pó de metais. Então, você tem ali uma cama com pó de metal e você tem um laser que vai unindo essas camadas por camada ali. É sensacional. Então, eu gostei muito da loja deles, porque eles têm uma grande variedade de tecnologias. Uma outra empresa que me surpreendeu demais foi a 3D Tauros, uma empresa que eu não conhecia, que faz impressoras industriais nacionais, são produzidas aqui. E eles têm uma estrutura sensacional. Eu acho que talvez seja uma impressora industrial nacional com maior qualidade. Tanto de impressão que você vê aqui, uma impressora que você não consegue, às vezes, nem ver a linha de acordo com o filamento que você está utilizando ali. Então, uma qualidade absurda mesmo. Quanto também pela robustez da estrutura da impressora, muito bem construída. Os trilhos, as guias lineares, tudo muito reforçado, muito robusto. Impressora com uma ótima construção. Eu não tinha visto nada parecido no Brasil até então. Então, parabéns aí também ao pessoal da 3D Tauros pelo desenvolvimento de um produto nacional. E o mais legal é que é uma impressora com custos mais acessíveis do que a gente vê as industriais que vêm lá de fora. Então, se eu não me engano, posso falar uma besteira, mas acho que ela custava por volta de 60 a 80 mil essa impressora grande. Então, são impressoras também mais acessíveis para o mercado industrial. Não é uma impressora que você tem em casa, tá? Que fica claro, não dá para comparar isso com uma Ender 3. É totalmente diferente. Então, muito bom o trabalho da 3D Tauros. Uma empresa que me surpreendeu também, mesmo já conhecendo, foi a Aditiva 3D. Eles são responsáveis pela representação da BASF na América Latina toda. Então, eles têm ali vários tipos de filamento, materiais para impressão 3D, que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil. Tem, por exemplo, nylon fibra de carbono, polipropileno com fibra de vidro, poliamida com fibra de vidro. Cara, tem muita coisa sensacional. Dentre os filamentos aí, o que mais me chamou a atenção foi o filamento de metal, que é um filamento que tem uma carga ali de 20%, ou acho que até menos, de polímero, né? De plástico. E depois ele passa, depois de você imprimir ele, ele passa por um processo de debinding, né? Que é a separação da carga polimérica da carga de metal e depois de cozimento também, para que ele fique 100% metálico. Essa peça, obviamente, tem uma contração em relação à peça que sai da sua impressão, mas ainda assim, é uma peça que você consegue utilizar se você fizer o projeto certinho. E é fantástico. A peça fica incrível. Provavelmente a gente vai trazer um pouquinho sobre esse material mais à frente aqui no canal. E o mais legal é que você pode imprimir ele na sua enderzinha. Você não precisa de impressoras industriais para utilizar ele. Então é um material fantástico, que com certeza vai ser cada vez mais utilizado aí na indústria. Gostei muito de ver também a Fesmo. Eles trouxeram algumas impressoras lá de fora, importadas. A Formlabs está dentro do arsenal deles aí, que é uma empresa incrível, que faz impressoras SLS e SLA. Então tem muita qualidade. Mas o que mais me surpreendeu deles foi uma impressora pequenininha chamada Tina 2. Eu acho que ela é desenvolvida no Brasil. Uma impressora, eu acho que mais voltada aí para o ramo educacional. Muito pequenininha, muito fofinha. Ela tem uma mesa de impressão de 100 por 100 e 100 de altura. Então é um cubinho de 10 por 10 centímetros. Está muito legal, muito bonitinha. Imprime super bem. Ela é toda de guias lineares. Muito maneirinha a impressora. Primeira impressora para dar para o seu filho, para deixar no colégio ali, para a galera começar a entender o que é a cultura maker. Muito legal. Uma das coisas que mais me surpreendeu nessa feira foi a Massive de 3D, que é uma impressora europeia que imprime a partir de gel. Então ela é um gel fotocurável. Ele cura ali com luz ultravioleta. Parecido com a impressão SLA, porém, ao invés de você utilizar ali um compartimento, você vai imprimindo como se fosse um FDM e você vai deixando um gel. Ela é incrível, esse tipo de impressão, porque você não precisa de calor. Você consegue tamanhos muito grandes de impressão. Então a gente tem objetos enormes impressos nesse tipo de tecnologia e com uma qualidade muito boa ali pelo tamanho. Então gostei muito dessa tecnologia que eu não conhecia. E quem trouxe a Massive de 3D Brasil foi a Alpha Print, também uma marca muito bacana que está trazendo algumas tecnologias novas para a gente. Uma outra coisa que eu vi lá, que eu já conhecia, mas poder ver ao vivo foi muito legal, foi a RVS 3D, que é uma empresa nacional do meu amigo Júnior, de São Paulo, que faz Scanners 3D. O primeiro scanner desenvolvido e comercializado no Brasil. Então é muito satisfatório ver uma tecnologia nacional desenvolvida aqui, produzida aqui, sendo lançada lá na feira, assim, para o grande público. Foi muito bacana ver isso. E eu tenho certeza que essa empresa vai ser muito bem sucedida, porque eles estão trazendo tecnologia de ponta para o Brasil. Se vocês querem conhecer um pouquinho do trabalho da RVS 3D, eu vou deixar o Instagram deles aqui, entre em contato com eles lá, que eles são fantásticos. Eles prestam serviço, vendem os Scanners, então, se você precisar de alguma coisa relacionada ao Scanner 3D, fala com eles que os caras são feras demais. E agora vamos falar da Stratasys, que é a empresa, para quem não conhece, mais pioneiro no mercado de impressão 3D do mundo. Eles detêm várias patentes, eles criaram várias coisas que a gente utiliza hoje em dia, até mesmo nas impressoras caseiras. Os caras são feras, tá? Eles trouxeram algumas tecnologias que eu já conhecia, que são as impressoras FDM, eles industriais, como a Forte 450, que a gente, inclusive, tem lá no Senai. A gente tem essa impressora, que é uma impressora incrível, tá? Voltada para materiais de engenharia, você consegue imprimir ULTEN, Ceph Nylon, cara, PEC, tem diversos materiais que você consegue imprimir com ela, que são materiais que vão imprimir a 400 e poucos graus, câmera aquecida a 200 graus, então, a impressora é realmente a Fórmula 1 da impressão 3D, são as Stratas, tá bom, gente? Uma confiabilidade incrível. E também, as impressoras Polyjet, que são as impressoras de resina, com várias, ela funciona como se fosse uma cabeça de impressora de tinta, de jato de tinta, jogando ali resina e curando essa resina ao mesmo tempo. Então, é uma tecnologia incrível também. Você consegue fazer impressões multicoloridas, com diversos tipos de materiais, flexibilidade diferente, graus de dureza diferentes, shorts diferentes, também impressões translúcidas, enfim, é uma tecnologia incrível, a Polyjet, tá? E vocês estão vendo as peças aí, elas falam por si próprias. E a gente tem essa tecnologia também lá no Senai. Então, se você por acaso precisar de uma impressão como essa, manda mensagem pra mim, tá? Que a gente com certeza consegue te ajudar lá também. Além disso, gente, eles trouxeram algumas novidades também pro setor da moda. Agora vai ter uma impressora voltada pra moda, onde você vai botar o seu tecido dentro da impressora e você vai conseguir imprimir sobre ele. Então, é muito legal as tecnologias, a gente já fazia isso lá no Senai também, gera resultados incríveis. Mas agora eles lançaram uma impressora específica pra isso. Então, vai ser muito legal ver isso também. Por último, vamos falar da Tridel, que é uma empresa argentina que faz impressoras muito diferentes do que a gente vê por aí. São impressoras muito grandes, eles têm uma impressora de um por um por um, metro, tá? É uma impressora enorme, tá? E a estrutura dela é fantástica. Os guias lineares, os perfis, são enormes. É uma coisa assim, completamente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Tá? Então, é uma impressora muito impressionante. além das impressoras que eles têm também e decks, né? Que são impressoras que têm duas extrusoras e elas podem trabalhar em conjunto ou imprimindo a mesma peça ou imprimindo peças diferentes, espelhadas ou repetidas, tá? Então, eles têm algumas tecnologias muito bacanas e eles trouxeram lá da Argentina, desenvolvimento deles da Argentina aqui pro Brasil. Eles já estão aqui em São Paulo tanto fazendo serviços, até onde eu saiba, e também vendendo as impressoras. Uma empresa muito legal. E aí? Qual foi a tecnologia e a empresa que mais surpreendeu? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de vocês. Eu vou pedir também que você deixe seu like porque isso ajuda demais a gente e fala pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te mostrar mais conteúdos como esse. Considere se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e se você quiser nos ajudar ainda mais, considere fazer parte da Força R3D, que é o nosso clube aqui de membros com várias vantagens exclusivas pra quem tá junto com a gente. Muito obrigado a todos que ficaram comigo aqui até agora, que a Força R3D fica com vocês. Tchau, tchau!